Vai começar mais um programa da Lucas Toon Games! Eu sou a Gi e hoje eu vim aqui jogar um jogo que é muito, muito, muito legal que é um jogo no aplicativo da Lucas Toon. Sério, eu amo esse aplicativo, é muito divertido. Tem jogos, tem filme, tem vários episódios da Lucas Toon e também episódios da Lucas Toon Games. Olha que legal! E hoje eu tô aqui pra jogar um jogo que é lançamento, hein? Lançou, tem uns diazinhos só. Então o nome do jogo se chama Atol das Minhocas. Vamos lá, olha que bonitinho! São várias minhocas jogando na praia. Eu achei a coisa mais foférrima, eu amei. E ó, pra comemorar esse dia, já que a gente vai jogar o jogo da minhoca, temos aqui minhoquinha de chocolate! Ah, como é que foi o seu doce preferido? Que eu quero saber. Ó. Hum, sério, é muito bom! Mas vamos lá! Vamos lá, pessoal! Tá carregando o jogo, ó. Vida de minhoca! Eu vou virar uma minhoca, que legal! Vocês que sabem como é que é ser uma minhoca. Vamos lá! Ó, comecei aqui, eu sou essa minhoquinha... Morri! 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 Parabéns, Giovanna! Tá, aqui eu ando, ah, beleza! Olha que bonitinho! Então, o objetivo desse jogo, eu acho que é a gente ficar maior. Olha, agora eu sou a aventureira vermelha! Ah, eu tenho amor! Que bonitinho! Eu nunca joguei esse jogo aqui, tá, pessoal? Então, eu tô descobrindo como é com vocês. Ó, eu acho que eu tenho que pegar alguma... Ai, morri! Eu tenho que pegar alguma minhoca pra eu ir crescendo. Vamos lá, aqui tem essa verde, ó. Olha, parece a bandeira no Brasil! Adorei! Tá, vamos lá. Aqui a gente fica mais rápido. Ai, eu sou muito ruim nesse jogo! Vocês já jogaram? Comentem aqui pra eu saber. Tá. Calma, vamos lá. Vamos comendo aqui, ó. Ah! Sério, por quê? Ai! Eu sou muito ruim! Não! Ah! Agora vai. Tô sentindo que agora vai, hein? Tô aqui de aventureira vermelha de novo. Agora vai. Deixa eu ver se eu acho alguma minhoquinha aqui. Nenhuma por perto. A gente tá no mar? Não sei. Acho que sim. Vem cá, minhoca, eu vou pegar essa, ó. Ai, lá! Não! Gente, olha o tamanho dessa aqui! É enorme! Uau! Ela morreu e eu peguei aqui a comidinha dela. Haha! Que legal! Tá, olha como é que eu tô grande. Arrasei! Tá, tem uma vermelha aqui. Eu vou tentar pegar ela, ó. Ai! Não deu certo. Tá, mas eu vou morrer pelo menos. Vamos lá. Caminhando. Olha o tamanho dessa laranja. Ela é enorme! Tá. Não! Eu tô enorme, gente! Por quê? Vamos lá. Agora eu sou aventureiro preto. Deixa eu ver. Vem aqui. Essa aqui é grande, hein? Será que eu consigo pegar ela? Não sei. Acho que não. Esse jogo é difícil, tá? O meu objetivo é ser a maior aqui do jogo. Tá, essa aqui é verdinha. Eu vou pegar ela. Agora eu tô de aventureiro azul. Eu peguei! Eu peguei! Mas eu morri ao mesmo tempo. Tá. Não. Não! Por quê? Por que eu sou tão ruim? Tá, vamos lá. Tem essa aqui vermelha, que é muito grande e eu morri. Tá. Deixa eu ver. Opa! Não! Ai, tá difícil o negócio aqui, hein, pessoal. Você enxerga no canal. Enxerga no canal porque tá complicado. Vamos lá. Vem cá. Eu vou chorar. Vem cá. Olha o tamanho dessa preta aqui, gente. Ela é enorme. Vem aqui. Ai. Olha aqui. Ai, não! Não! Tá bom, eu empolguei aqui, ó. É, gente. A vida é assim, né? Tá difícil. Será que eu vou conseguir? Eu não sei. Vamos lá. Tô procurando essa aqui, hein. Ai, a gente tá na praia mesmo. Olha só que legal. Gostei. Eu adoro praia. Vocês roxam de praia? Ó, pegar essa aqui vermelha, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não foge! Ela tá fugindo! Tá com medo? Tá com medo, é? Não. Então, eu não tava com medo porque deu ruim aqui pro meu lado, entendeu? Vem aqui, laranja. Eu vou atrás de você. Não! Gente, é basicamente impossível. Ou eu que sou ruim. Eu não sei. Tá, vamos lá. Vou procurar essa aqui. Aqui, vem aqui, laranja. Não! Vamos embora. Pera. Ah! Oi, gente! Tá, calma. Agora vai. Ai, ai! É... Não tem uma boa notícia. Vem aqui. Vamos lá. Pegar essa aqui azul, hein. Olha, ela tentou me pegar. Vocês viram, né? Vocês viram. E ela me pegou. Ah, eu quero que já é feliz. Vou pegar essa azul aqui, ó. Ela não é tão grande, não. Não, é uma. Eu matei. Eu matei uma. Eu matei uma. Tá, eu tô... Eu tô um pouquinho grande. Eu vou pegar essa laranja ou essa verde, são tu faz, que elas são mais ou menos o mesmo tamanho. E morri. É... Por quê? Eu tava grande. Eu morri. É... Eu vou chorar. Tá. Deixa eu ver. Concentra, Giovana. Ah! Ah! Consegui! Consegui, consegui, consegui. Calma. Não. Ô, minha aqui, me ajuda a passar, por favor? Porque tá complicado aqui, minha vida. Vamos lá. Eu peguei esse enorme. Uau! E mãe? É... Gente, por que você tá tão ruim? Mas eu vou melhorar. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos pegando. Vamos pegando e só vamos. Tá, aqui a gente chegou na praia. A gente vive dentro do mar. Beleza. Então, vamos lá. Ó, tô ficando grande com as comidinhas que eu tô encontrando aqui na praia. Então, eu vou começar assim. Aí, quando eu tiver maior, eu começo a procurar as outras minhoquinhas. Ó, tem essa vermelha aqui. Ela é... Grandinha. Não é? Ela fugiu. Ha! Que ótimo. Vem cá. Ha! Peguei! Não! Não! Ai, difícil. Difícil essa vida de ser minhoca, gente. Bem complicada. Pegando aqui as comidinhas. Eu vou tentar procurar maior. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Olha o tamanho desta minhoca. Enorme. Ai, eu morri. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui! Ah! Não deu certo. Vou dar o grito da super sereia. Ah! 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 E morri. Bom, pessoal. Tô aqui comendo. Como eu já tinha falado com vocês. Que essa comidinha ajuda a gente a crescer, ó. Como vocês podem ver. E essa beija é grande, hein? Vou tentar pegar ela. Vamos ver. Bom, pessoal. Como vocês viram aí, eu não tô conseguindo matar nenhuma, né? Então, eu acho que agora o meu objetivo vai ser fugir delas. Porque tá complicado aqui. Ó, agora eu vim de aventureira vermelha, hein? Gostei. Será que eu consigo pegar essa azul? Não. Claro que não. Não. Essa verde vem aqui. Não! Tá, calma. Olha, eu prometo pra vocês que eu vou treinar todos os dias na minha casa. Eu vou treinar, vou treinar. E aí, se vocês quiserem, deixem muitos likes e se inscrevam no canal. Que daí eu venho aqui e faço outra gameplay desse jogo. Aí eu vou virar a maior minhoca de todas. Porque, como vocês podem ver, eu tô meio noob aqui nesse jogo, né? Então, a próxima vez que eu jogar ele, eu vou tá muito boa. Sério. Então, é isso. Se vocês quiserem, é só vocês deixarem muitos likes, viu? E é isso. Acabei morrendo aqui, ó. Como vocês podem ver, né? Parabéns, Joana. Palmas. E acabei morrendo, né? Como vocês podem ver. Sério, eu vou treinar muito. Aí eu vou vir aqui boa. Valeu? Se inscreve no canal da Lucas Tum Games. Deixa seu like. E comenta aqui quais jogos vocês querem ver aqui no canal, viu? Beijinhos. Mua!